Apesar da forte tendência em termos de smartphones cada vez maiores, grandalhões, nem todo mundo gosta de ter a sensação de estar com um tijolo na mão. Pensando nisso, as marcas mantêm ali nas suas linhas mais premium, smartphones menorzinhos, pichototinhos, comparando aos grandões, né? Lógico. E temos aqui o Samsung Galaxy S23, que é um top de linha com uma baixa estatura, com um tamanho reduzido, digamos assim. Então, se você é um desses que gosta de celular top, mas não quer estar com um celular grandão, roda a vinheta, que eu vou mostrar mais desse celular aqui pra você. Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente, é que quando eles reduzem o tamanho do smartphone, automaticamente a bateria é reduzida junto, fazendo com que esse seja um dos pontos negativos dos smartphones menores. Mas calma, calma que nós vamos testar ele e eu conto pra vocês no decorrer do vídeo. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui essa caixa, que inclusive esse aparelho foi me emprestado pela Samsung. Ele vem aqui com o design do aparelho, com a cor também do aparelho na caixa. Aqui atrás tem algumas informações, cheio de durex aqui, porque já foi aberto essa caixa, já passou pela mão de algum jornalista, youtuber, seja lá o que for. E eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou tacar-lhe o canivete pra cima. Olha só, passei o canivete aqui, passei o canivete aqui. Vou abrir essa caixa, não sei se vocês perceberam, mas voltamos, né? Pras caixas de largura original, digamos assim. Olha só, agora sim a gente sabe que aqui dentro tem uma fonte, tem um carregador. Aí aqui temos o que mais? Temos a caixotinha, que vem dentro da caixona, né? Aonde temos manuais, né? Bonitinho. Na verdade não é bem manual, tá gente? Isso aqui é um guia rápido, falando sobre configurações, alguns detalhes das configurações, garantia, como entrar em contato com o suporte, essas coisas. O manual hoje em dia já vem dentro do dispositivo, né? Tem um aplicativo de manual. Aí vem também o cabo USB tipo C nas duas pontas, como vocês podem ver aqui. Vem mais alguma coisa, Gesiel? Olha, pra ser bem sincero com vocês, vem a chavinha ejetora aqui na caixotinha, né? Que eu vou mostrar já já pra vocês o slot do chip, tá? Vou deixar a chavinha aqui de lado e vamos olhar pras funças do sem vergonho. Olha ele aqui, gente. Presta atenção no tamaninho, rapaz. Hoje em dia, é sério, gente. É muito estranho pegar num celular desse tamanho. Que a gente tá acostumado a celulares com telas de 6.7, né? 6.8 polegadas. E é gigante comparado a esse, obviamente. E esse não. É pequenininho. Pichototinho. Mas o interessante é que mesmo ele sendo pichototinho assim, ele ainda tem uma tela de 6.1 polegada. Então não dá pra dizer que é tão pequeno, né? Ele tem um aproveitamento de tela da parte frontal muito grande. E isso faz com que ele tenha uma tela não tão pequena num corpo pequeno. Não sei se vocês entenderam, mas eu falo mais pra vocês sobre isso daqui a pouquinho. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou tacar o dedo aqui no botão de ligar e desligar. Vamos ver se ele tem bateria. Olha só. Já está ligando. Vocês aproveitem que enquanto ele liga, já dá tempo você se inscrever no canal. Quem não tá inscrito, ativar o sininho pra receber notificações sobre o novo vídeo. Todo mundo clicar no gostei. E aí fica retado demais. Preste atenção no detalhe, gente. Temos aqui o slot do chip que eu já vou mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui a chavinha ejetora. Tem umas marquinhas de dedo aqui. Olha só. Lá vem. Toma ele. Botei aqui. Puxei o sensor. Ou sensor não. O slot. Ele já avisou. Ei, rapaz. Verifique a bandeja do chip, viu? Que eu acho que deu alguma coisa aí. Ele avisa. O legal é isso, né? E não pega cartão de memória. Pra quem vai perguntar se pega cartão de memória, não pega. O que você vai poder usar aqui são dois nano SIM. O chipzinho pichototinho, tá? E aqui nós temos a borrachinha da proteção IP68. Ele tem sim a proteção IP68. Então é a prova d'água. Lembrando que a certificação IP68 garante que o dispositivo pode ser submerso a uma profundidade ali. Eu já achei várias informações sobre isso, mas algo em torno de um metro e meio durante meia hora. Dizem, né? Tem alguns outros portais dizendo que até mais profunda, ele suporta até uma profundidade maior. Não é recomendado, tá, gente? Inclusive, quando dá algum defeito relacionado à água, os fabricantes relutam bastante ali em acionar, em dar a garantia pro consumidor. Então, se puder evitar, evite. Continuando aqui na parte de baixo, nós temos aqui um orifício. Na verdade, dois orifícios aqui que provavelmente são microfones. Temos aqui a conexão USB tipo C. Saída de som, temos aqui, que inclusive provavelmente eu vou testar, mas ele é estéreo. Sai som embaixo e em cima ao mesmo tempo. Nessa lateral, nós temos apenas o botão de ligar e desligar com os botões de volume. Esses tracinhos que vocês veem aqui são antenas, tá? É por onde o sinal entra e sai. Temos mais um microfone na parte superior. Nessa lateral, não temos absolutamente nada, a não ser as marcas dos meus dedos. E aqui atrás, temos as câmeras. Câmeras essas seguindo bastante ali o design, né? Da linha mais topada. Na verdade, aqui é a linha topada, é a linha S, né? Eu quis dizer que é seguindo o design do S23 Ultra, do mais parrudo, né? Da marca. Continuando sobre o design desse aparelho e a construção, essa traseira aqui é de vidro. Temos aqui um vidro, que segundo a Samsung é bem resistente, com Gorilla Glass Victor 2. A borda, né? Essa lateral frame que ele chama, tudo isso aqui é de metal, que faz com que, né? É de alumínio, na verdade. E a frente, olha só. Temos aqui a camerezinha frontal, que nós vamos testar já já a qualidade dela. Medindo dessa borda aqui para essa, nós temos 6.1 polegadas, que a medição de tela é feita assim, né? De uma borda a outra, de um canto a outro. Inclusive, são todos arredondados e simétricos. Eu acho bonito, eu acho arretado. Quando temos a mesma borda, tanto em cima, quanto embaixo, quanto no lado, quanto do outro. Fica muito bonito mesmo. E como eu falei para vocês, ele tem um aproveitamento muito, mas muito bom da tela no corpo, né? Pichotto tem um corpo pequeno, compacto e uma tela confortável. Obviamente, 6.1 polegadas não é nada pequena. Que a gente fica acostumado com telas de até 6.8, como é o caso do Ultra. E aí, mano, se você bota lado a lado, meu Deus do céu, existe uma diferença. Mas vamos lá, vamos ver o que mais vem dentro dessa caixa. Me mostra, Gisele, o que eu quero ver, macho. Eu também, eu também quero ver. Então, vou abrir aqui a caixinha. Olha só, vamos ver o que tem aqui dentro, vamos ver. Temos um carregador Super Fat Charge. Temos um carregador de carga rápida. Inclusive, é um carregador com 25 watts de potência. O que quer dizer que ele vai recarregar na potência máxima que ele suporta, com fio. Que ele suporta também o carregamento sem fio. 25 watts com fio, 15 watts sem fio e 4.5 watts com carregamento reverso. Você pode usar a bateria dele, ele, na verdade, para carregar outro dispositivo que suporte o carregamento sem fio. Ativa a opção, coloca assim em cima e ele vai carregar um fone de ouvido, um smartwatch, algum dispositivo compatível com a tecnologia de carregamento wireless. Gisele, vem cá, me mostra aí, cara, essa caixa. Vem mais coisa, não vem? Vem uma capinha, provavelmente vem uma película, vem alguma coisa aí, rapaz? Não, é só isso mesmo. E tá bom demais, né? Para a marca, tu é doido, eu já tô mandando, né? Quase demais, eu devia ter tirado o carregador. É, eu sei, vocês tiraram o carregador. Mas aí, resolveram voltar com a fonte. E claro, quando acontece isso, nós temos aqui que parabenizar, porque sim, é uma atitude mais do que coerente. Não faz sentido nenhum tirar o carregador, um item essencial para o funcionamento do dispositivo de dentro da caixa. Igualmente, né? A fia de uma égua da maçã mordida tá fazendo e se recusando a voltar a colocar os carregadores dentro da caixa. Meu Deus do céu. Mas é isso. Agora eu vou configurá-lo, mexer um pouquinho, tirar umas fotos, gravar uns vídeos, jogar um pouquinho também. E volto aqui para contar para vocês as minhas primeiras impressões com o Samsung Galaxy S23. E não esquece, tem link na descrição caso você se interesse e queira comprar em uma loja confiável. Como já era de se esperar, temos aqui uma tela extremamente boa. Ela pode até não ser grande, mas as especificações são. Começando pela tecnologia, que é uma Dynamic AMOLED 2X, tecnologia proprietária da Samsung. O nível de brilho pode chegar a 1750 nits, o que quer dizer que você vai enxergar perfeitamente mesmo debaixo da luz forte do sol. Já a resolução é ali o Full HD Plus, que não é ruim de jeito e maneira. E o vidro frontal tem a proteção Gorilla Glass Victor 2, como eu já tinha falado para vocês. Mas claro que para uma tela ser arretada de verdade nos dias de hoje, ela tem que ter uma taxa de atualização tanto quanto rápida. E ele tem, inclusive, ela tem a taxa de atualização variável. Ela vai de acordo com o que está sendo mostrado, com o que está sendo exigido dele. Indo de 48 Hz a 120 Hz. O que é bom, mas se a gente coloca, por exemplo, ali lado a lado o S23 Ultra, ele tem uma taxa de atualização, né? Uma taxa variável de 1 Hz a 120 Hz. Mas essa taxa de atualização, pessoal, você pode simplesmente desativar, tá? Se você não quer, ah, Gesiel, está gastando bateria, mas está botando para atorar na minha bateria, vou desativar essa mulher, está aí. Como é que faço? Muito simples. Vem aqui em suavidade do movimento e você coloca em padrão. Clicou aqui em padrão, ele vai ficar cravado o tempo todo em 60 Hz, que é uma taxa de atualização convencional, né? Economiza um pouco de bateria, mas tira um pouquinho daquela experiência gostosa de mexer numa tela com mais Hz, com mais atualização por segundo. Eu prefiro deixar aqui no adaptável, aonde ele vai entender o melhor momento para acelerar ou frear, o quantas vezes a tela vai atualizar por segundo. Aí tem várias outras opções aqui que você pode mexer, como por exemplo, o modo de cor, o vívido natural, o balanço de branco. Ah, Gesiel, eu gosto mais amarelado, ou então eu gosto mais das cores mais frias, aqui puxando para o azul. Ou então, rapaz, eu entendo, Gesiel, de cor eu entendo. Então tá bom, então você vai mexer aqui no RGB, você consegue fazer a alteração aqui do vermelho, do verde e do azul. Eu, particularmente, deixo ali no vívido mesmo, que é o que vem padrão de fábrica e pra mim tá bom demais. Agora olha só, pessoal, aqui em brilho extra, eu recomendo que você deixe isso desativado, tá? Por quê? Esse aparelho, como eu expliquei pra vocês, ele tem uma bateria modesta, né? Uma bateria, aquela coisa, rapaz, não dá pra puxar demais, né? É como se você tivesse um carro com um tanque de combustível pequeno, que não dá pra chegar no outro posto, se você andar a 200 por hora, e você anda a 220. É, aí você já viu, né? Não vai chegar lá não, no outro posto não, pra abastecer. Então, o que eu recomendo é, tenta sempre deixar no brilho automático, desativa aquele brilho extra, vai, mexe aqui, mexe acolá, pra tentar otimizar o máximo possível a autonomia de bateria dele, que inclusive tá boa, tá, gente? Eu não pude testar ele durante muito tempo pra dizer pra você, ó, durou tantas horas e tal, mas pelo que eu já vi de vários colegas que utilizaram ele durante algumas semanas assim, disseram que melhorou bastante em relação ao modelo anterior, tá? Mas mesmo assim, ainda precisa sim ter um cuidado pra não gastar demais ali, por exemplo, acabar a bateria antes de chegar no final ali da noite, né? Quando você chega em casa e tal, e bota pra carregar de novo. O que eu recomendo pra você é vir aqui, ó, preste atenção, gente. Vem aqui, deixa eu voltar, ó, tutorialzinho rápido aqui, vem configurar. Aqui você vai ter assistência do aparelho e bateria. Clicou aqui, você vai olhar se vai aparecer alguma mensagem. Eita, Gisele, no meu tá aparecendo ali que tem três problemas, rapaz, que eu posso solucionar. Beleza, clica em otimizar. Como eu não tenho nada pra fazer, basicamente ele não vai fazer nada. Mas, se tiver aparecendo algum problema, algum erro aí, você pode clicar lá em solucionar que ele vai tentar finalizar algum aplicativo que tá consumindo muita memória, muita bateria, que diga, e às vezes dá resultado, tá? Inclusive, tem uma questão importante aqui que eu acho que merece eu falar pra vocês, que é sobre o armazenamento interno. Esse que eu tô testando é a versão de 256, tá vendo lá? Só que ele também tem a versão, deixa eu permitir aqui, ó, ele tem a versão com 128GB. E aí você provavelmente vai dizer, ah, Gisele, mas tá de boa, cara. Eu não preciso de 256GB. 128GB pra mim tá bom demais. Só que tem um porém. É o tipo, né, a tecnologia dessas memórias. Esse aqui, que é de 256GB, ele tem uma memória chamada UFS 4.0, que é o que há de melhor e mais rápido no mundo Android, tá? É uma memória feita pela Samsung e tal, sensacional. A versão de 128GB é UFS 3.1, que também é boa demais, a retada é demais. Só que do 3.1 pro 4.0, que é o que tem de 256GB, existe o dobro de velocidade, tanto de leitura como de escrita. E, segundo a própria Samsung, ela economiza muito a bateria. Ela consome bem menos bateria do que a versão 3.1. Então, existe sim essa diferencinha que, talvez, pra você faça sentido, né, fazer um esforçozinho um pouquinho maior e já pegar a versão de 256GB. Gisele, então não presta, não adianta pegar a versão de 128GB? Não, não tô falando isso. É muito boa também. O UFS 3.1 é rápido pra caramba. Você não vai perceber, ah, nossa, que tá lento. Não, não é isso. Mas quanto mais nova a memória é, quanto a tecnologia mais moderna, geralmente ela tende, lógico, e é o que acontece, ela é mais rápida e consome menos energia. Já a memória RAM, pessoal, é o seguinte, ele tem 8GB de memória integrada, memória RAM de verdade, e tem a opção aqui da RAM+, que ele vai pegar emprestado da memória interna. Você pode optar por usar 2, 4, 6 ou 8GB da memória interna pra transformar ela em memória RAM. Ou você pode simplesmente desativar e liberar essa memória aqui que você selecionou pra armazenamento de arquivos e tudo mais. Lembrando sempre que a memória interna, olha eu voltando de novo naquele assunto, a memória interna não é tão rápida quanto a memória RAM. A memória RAM é muito mais rápida. Outro ponto importante é esse, porque a UFS 4.0 é bem rápida, então talvez faça mais sentido usar a RAM+. E a 3.1 vai ser um pouco mais lenta, mas é rápido pra caramba também. Só que no final das contas, como ele já tem 8GB de RAM integrado aqui, não sei se vai fazer assim, nossa, usar RAM+, e tal. É legal, né? Se der, se você não estiver precisando do armazenamento, pode utilizar aqui 8GB e vai somar, meio que transformar ela em 16GB de memória RAM. Sobre o desempenho desse aparelho, aqui dentro nós temos nada mais, nada menos, que o Snapdragon 8 geração 2. O que quer dizer que ele vai ter desempenho de sobra pra você rodar todos os jogos que você quiser. Inclusive, o COID, ele roda no Ultra, meu irmão, ali, ó. E quando tá no Ultra, vocês sabem que ele vai rodar o FPS ali na casa dos 90 atualização, 90 frames por segundo, né? Cara, é muito bom jogar em 90, tá? Vou botar uma partida aqui, não vou botar ranqueada, porque senão vai acabar, eu sempre saio no meio da partida e vai acabar tirando o ranking, tá? Aí temos aqui, ó, os atalhos, né? Nós temos aqui as configurações de jogos e tal, tem assistente de mira que dá pra ativar também. Eita, pega! Olha lá em cima, gente. Vamos prestar atenção lá em cima, ó. O FPS, a CPU, a GPU, a temperatura e o que tá utilizando de memória RAM, tá? Ó, vamos prestar atenção aí. Vou dar uns pulinhos aqui, só pra você se ligar. E o áudio dele é estéreo, então sim, temos uma qualidade sonora sensacional, tá, gente? Muito, muito boa mesmo, cara. Ó, eita, rapaz. Tá difícil aqui, hein? Não tô nem sabendo que partida é essa daqui. Que moda é esse aqui, hein? Ó, não sei quem é meu amigo, quem é inimigo. Esse aqui não é meu amigo, não. Aí, Livera. Mas preste atenção aí no FPS, ó. O 88. Tá na casa dos 88 ali, ó. Que não é ruim de jeito nenhum. Rapaz, que partida doida é essa, mano? Aí, se lascou. Eita, pula aí. Se esconde, vai. Se esconde não, vamos pra cima. Bora. Eita, misera. Rapaz, que poder é esse? É super saiadinho aqui, agora é? Ah, é assim, é? É assim, é? Então, vamos lá. Ó, ó, uma aqui. Toma, beleza. Aê, vagabundo. Tá sentença, pai. Tá segurando aqui, rapaz. Ó, deixa eu vir, deixa eu vir. Você baixa. Aqui. Toma. Rapaz, não. Tá dando certo não, rapaz. Esse jogo aqui não. Tu é doida? Tá difícil demais. Mas deu pra vocês sacar que, sim, ele tem desempenho de sobra. Ele é pichototinho, mas o desempenho dele é gigantesco, gente. Realmente arretado demais. Pensa num celularzinho gostosinho, pequenininho, mas super poderoso. Agora, deixa eu mostrar pra vocês essa capinha que a Samsung mandou junto, tá, gente? É uma capinha oficial mesmo da Samsung. E olha que interessante, ela é bem versátil. Ela tem essa opção aqui, ele tem um frame, ó. Se você quiser, você usa só o frame mesmo. Ou você pode utilizar essas traseiras que já vem dentro, tá, da caixinha. Essa daqui é tipo uma carteirinha, onde você vai colocar o seu cartão e tal. Eu não gosto muito da ideia de andar com o cartão exposto assim, mas tem gente que gosta, né? E aí tem essa outra traseira aqui, 100% transparente, tá, com os adesivos aqui. Eu não vou tirar porque, né, vai acabar, esse aparelho vai acabar indo pra mão de outro influenciador ou jornalista. Então é, vou deixar essa experiência de tirar os adesivos lá com eles, tá bom? Mas você pode utilizar aqui, ó, e fica super estiloso. Vai parecer que você não tá utilizando nada na parte traseira. E, ao mesmo tempo, você vai tá protegendo, sim, a parte traseira do seu smartphone. Olha só. Evitar aí arranhões e outras coisas piores. Mas agora vamos falar de câmeras. Porque sim, será que ele tem câmeras arretadas também? Vamos descobrir agora. Bora, deixa eu abrir aqui o aplicativo de câmera e mostrar pra vocês o seguinte. Olha só. Vamos começar aqui pela ultrawide. A câmera mais aberta dele, que é de 0.6. Bem que poderia ser 0.5, né? Pra ela ser ainda mais angulada. Mas não é. É uma câmera de 12 megapixels de resolução. A câmera principal de 1X, ela tem 50 megapixels de resolução. Já a câmera de 3X, a câmera zoom, ela tem 10 megapixels de resolução. E se você bota na câmera frontal, olha só. Nós vemos aqui uma câmera de 12 megapixels de resolução, que inclusive suporta a gravação de vídeo. Olha que legal, gente. Em 4K 60fps. Bom demais. Arretado demais. Inclusive na câmera traseira, você consegue gravar até em 8K, ó. 8K 30fps, que é uma resolução realmente absurda. Aqui em mais, temos alguns modos de gravação e de foto. Temos o modo Expert Raw, que eu nem baixei ainda. Mas com esse modo aqui, pra quem entende de fotografia e tal, consegue fazer coisas incríveis. Tirar fotos em Raw, tirar fotos das constelações, com exposição muito alta. Então você consegue fazer muita coisa por aqui. Temos o modo Pro, temos o vídeo profissional, o que é legal pra quem trabalha com gravação de vídeo e tal. Eu acho bem interessante, porque ele vai monitorando ali, ó, os gráficos de áudio. Você sabe qual microfone está utilizando mais, ó. Presta atenção, ó, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Vocês veem que o lado L é o microfone de cima. O lado R é o de baixo aqui. Então ele identifica perfeitamente. Você consegue mudar a câmera aqui também, fazer essa mudança. Você consegue mexer em vários ajustes de ISO, de velocidade do obturador, o microfone. Ah, Gesiel, eu quero só mais frontal. Você pode clicar aqui. E ele vai priorizar o som que tá vindo da frente aqui do celular. Não, só traseiro, Gesiel. Tô usando as câmeras traseiras. Então você usa o modo traseiro. Gesiel, eu tenho um microfone USB. Coloca aí e testa. BT, né? O microfone Bluetooth. Microfone Bluetooth BT Mix. Eu não sei o que diabo é isso aqui, rapaz. Eu nunca testei esse aqui, não. Mas é legal, gente. Realmente, o modo profissional pra gravação de vídeo é sensacional. Mas claro que não adianta a gente ficar só falando aqui dessas câmeras. Eu tenho que mostrar pra vocês a qualidade das fotos e um teste de gravação de vídeo que eu fiz com ele. Então, se liga só nessas fotos. Inclusive, tem link na descrição desse vídeo aqui pro Google Drive, onde você pode ver todas essas fotos e muitas outras que eu tirei com ele. E olha só, pessoal. Quando o assunto é gravação de vídeo, esse aparelho tá muito bem servido de resoluções. Por exemplo, comecei aqui a gravação com a câmera frontal em 4K 30fps. Ele suporta o 4K 60, só que tem um porém. Quando tá em 4K 60, que é uma resolução muito top pra uma câmera frontal, eu só consigo mudar durante a gravação. Eu consigo mudar da frontal pra principal traseira ou da traseira, principal traseira pra frontal. Eu não consigo mudar pra câmera ultra-wide e pra câmera zoom. Então, é o seguinte. Botei em 4K 30fps, que é uma resolução muito top já. Prestem atenção na captação de áudio, prestem atenção na estabilização, em todos os detalhes. O sol tá aqui, ó. Olha como é que ele se comporta contra o sol. Isso aqui é contra o sol. Agora vamos pra a favor do sol. Eita, pega sol aqui tá forte, hein? Mas prestem atenção. Então, essa é a qualidade da câmera frontal, que inclusive tem alto foco, tá? Eu consigo, ó, aproximar de mim aqui. Você vê que ele foca. Eu afasto o máximo que dá. Aqui eu tô com o braço aqui. Eita, quase estourando aqui. Tão esticado que tá. E ele tá focado, né? Inclusive, eu posso fazer assim, ó. Mudar pra lá e ele vai focar. Mudar pra mim aqui de pertinho. Olha só. Ele vai focar também. Câmera frontal com alto foco. Arretado demais. Mas vamos ver agora. Vou mudar pras câmeras traseiras, tá? Durante a gravação. Não vou nem parar de gravar. Só vou mudar aqui, ó. Apertar o botão aqui, ó. Faz a mudança automaticamente. Ele já muda aqui pra câmera principal traseira. Que inclusive tá com uma estabilização muito boa. Tô segurando o celular na mão aqui. E eu olhando aqui na tela, tá sensacional a estabilização. Parece até que eu tô utilizando algum dispositivo de... Pra ajudar, né? Na estabilização. Mas não. Tô segurando na mão normalzinho aqui. Vou botar agora na câmera ultrawide durante a gravação. Olha só. Pronto. Câmera ultrawide em ação. É uma câmera mais aberta, como vocês estão vendo, né? Vocês perceberam. E 4K 30fps, cara. Que suporta 4K 60 também. Ele só não consegue ficar mudando, né? Da ultrawide pra normal e pra principal. Ou pra zoom, no caso, né? Durante a gravação em 4K 60. Mas olha só. Muito legal. Vou colocar agora na câmera zoom. Tava procurando um pássaro aqui, mas não tô achando. Não tô achando. Vamos lá naquele caba que tá tocando violão ali, ó. Câmera ultrawide. Vamos pra câmera principal. Câmera principal. Vocês perceberam que ele mudou, né? Agora pra 3x de zoom, ó. Pronto. Mudou pra câmera de 3X. E essa é a qualidade, olha só, da câmera. Deixa eu andar um pouquinho aqui pra vocês perceberem a questão da estabilização, tá? A câmera zoom tende a não ter uma estabilização muito boa. Porque ela já tá muito aproximada. Então qualquer movimento que você faz, ele pega bastante. Ele sente muito. Mas ele consegue, né? Eu tô olhando aqui na tela e ele tá conseguindo compensar legalzinho, né? Na verdade, muito bom. Eu consigo ainda dar um zoom digital aqui. Até... Pera aí ainda. Pera aí ainda até 12x, tá? 12x é o máximo que eu consigo. Olha só. Qualidade já fica, né? Bem mais ou menos. Bem mais ou menos. Mas eu vou voltar pra câmera ultrawide agora pra vocês verem a distância que eu tô filmando, tá? Câmera ultrawide. Pronto. Agora sim, estamos com a câmera mais aberta. Câmera mais angulada que ele tem. E é isso, pessoal. Essa é a qualidade de gravação de vídeo do Samsung Galaxy S20. É, pessoal. De fato, esse aparelho não tá pra brincadeira. Eu achei super interessante, né? Eu sempre gosto desses aparelhos pichototinho assim, que tem essa pegada mais delicada. Não tô falando que ele é feminino assim, que ele é só pra mulher. Não. Tem muito homem, inclusive Danilo aqui da câmera, que tem uma câmera lateral. Ele gosta pra caramba de celular pequeno. Hoje ele usa o S20 FE, que não é pequeno. Mas ele saiu do S10 Z, do Galaxy S10 Z, que pra hoje, trazendo aquele modelo pra hoje, seria esse daqui, mais ou menos, né? E é um aparelho assim, sensacional, super poderoso. Vai ter seus pontos fracos. Geralmente, o que é que as pessoas vão reclamar? Bateria. Todo mundo quer mais bateria. E quanto menor o celular, geralmente menor é a bateria. Então eu aponto aqui pra ele e digo, ele tem dois pontos fracos. A bateria, que deu uma melhorada em relação aos modelos anteriores. E o segundo ponto é o preço, né, gente? É um tanto quanto caro. Mas não podemos esquecer que nós estamos falando de um smartphone premium, um smartphone top de linha. Ele tem basicamente tudo que qualquer outro topado aí vai ter. Só não tamanho, só não é gigantão. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloca aí nos comentários o que vocês acharam do S23 pequeno, né? Não tem pequeno não, mas ele é pequeno. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E tchau!